Lá, 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 lá Vale do seu Deus Teto da esboca e trada Tocando escobar e as beats jogando na cara Na mirada o flash da fama nós mexe e marcha Se faz nós se tromba nas melhores e boada E tu faz stories portando minha glocada Cê se faz de santa mas eu sei que cê safada Só se faz de santa mas eu sei que cê safada Tocando escobar e as beats jogando na cara Na mirada o flash da fama nós mexe e marcha Se faz nós se tromba nas melhores e boada E tu faz stories portando minha glocada Tocando escobar e as beats jogando na cara Na mirada o flash da fama nós mexe e marcha Se faz de santa mas eu sei que cê safada Tocando escobar e as datos Tocando escobar e as toas iasgo Uma merada o flash da fama Novadão Hoje eu sei safada Ah safadinha Me soca machuca forte Podeer minha bonequinha Me soca machuca forte Podeer meu bonequinha Podeer minha bonequinha Mas eu fico a bigode, fudendo nessa novinha Vale do Salgueiro